Música Que bom estarmos juntos novamente com o programa Sempre Elas. Este programa realmente está aqui com o intuito de compreendermos um pouquinho desse universo feminino. Você que está aí nos assistindo, você mulher, que você realmente possa estar conosco e você vai aprender como realmente adquirir novos hábitos para que tenha uma mudança saudável para a sua vida. E você homem, para compreender e vivenciar uma vida de paz e tranquilidade junto com essa mulher que está aí do seu lado. Porque o programa Sempre Elas, nós vamos falar sobre mudanças. Em algum momento da sua vida, você já parou e se questionou se está no caminho certo? Será que estou fazendo a coisa certa? No programa Sempre Elas de hoje, nós vamos falar sobre mudança de vida. Ao meu lado está a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família. A pastora Bernadette de Pinaluna, conferencista. A pastora Juliana, coordenadora dos Jovens Casais. A doutora Amanda Vilela. E a pastora coordenadora dos Casais, Mônica de Lima. Meninas, mudança não é fácil, né? Já é uma coisa que a gente fica ali tentando, resistindo a mudança, né? Mas pra vocês, o que significa mudança de vida? Tóquios, eu vou começar então falando de um testemunho breve. Ano passado no Manancial Feminino, que eu quero convidar você que não faz parte ainda do Manancial Feminino, que está sendo uma bênção a nossa tarde de segunda-feira. E a gente estudou um livro muito bom que falava de batalha na mente. E aquele livro me ajudou muito. Porque a gente está passando, em certa época da vida da gente, a gente passa por momentos. Eu estava passando um momento muito, vamos dizer assim, singular na minha vida. Eu precisava de algumas mudanças. E começou na minha mente. Que quando falava que tudo começa na mente. A mudança de qualquer coisa que você for fazer, começa na mente. Então eu mudei vários hábitos. Hábitos que eu já nem, eu não ia pra academia mais, eu tinha parado. Voltei pra academia. Eu perdi 4 a 5 quilos. Mudando a minha alimentação. Tudo começou um dia que eu comecei a pôr a verdade daquele versículo. Que era pra mim não me conformar com as coisas que eu estava vivendo. Então eu coloquei aquilo no meu coração, na minha mente. E com a ajuda de Deus, foi trazendo alguma coisa que precisava se mudar. Não precisava ter uma mudança em mim. E foi muito bom. E essa mudança ainda teve muitos benefícios. Então, tô mais bonita. Sempre! Autoestima, autoestima lá em cima. Eu comecei a ter hábitos que eu já tinha parado. A pastora sugeriu pra gente, primeira hora do seu dia, colocar mesmo diante do Senhor. Pra gente ter um momento com o Senhor. E isso foi muito bom pra mim. Que eu já tinha que, a rotina, o dia a dia, que eu não tinha mais isso na minha vida. E aquilo passou a ser hábito. Começou a ter mudança na minha vida. E começou a fluir outras coisas na minha vida. Então assim, tem muitas mudanças que são feitas, que começam internamente, mas que os benefícios são muito grandes. Eu acho que é exatamente isso. Às vezes a mudança não é fácil. Eu acho que você decidir mudar, você também tá decidindo sair de uma zona de conforto. E eu falo, nenhuma mudança é fácil. Mudança no estilo de vida não é fácil. Mudança de cidade não é fácil. Mudança de casa, mudança de escola, mudança de curso. Tudo assim, te tira da zona de conforto e te leva pra um lugar inseguro. Um lugar incerto. Porque assim, mesmo que você fale, nossa, mas se eu mudar pra ser aquela melhor, mas aquilo lá é incerto ainda pra você. Você nunca viveu aquilo. Então ir pra aquela posição te dá um certo receio. Mas é tão bom mudar. É tão bom ter esse clique assim, eu preciso mudar. E esse ano, assim, com o slogan da igreja, né? O ano da mudança. Eu também pontuei algumas coisas. Eu falei assim, eu preciso mudar. E eu pontuei coisas que eu quero mudar. Porque assim, não adianta você falar assim, eu quero mudar. Ah, vou mudar, mas é... É, eu vou mudar. Não, eu acho que você tem que ser específico. Eu quero mudar nisso, nisso, nisso. Acho que na virada também eu pontuei algumas coisas. Não, eu pontuei mesmo. Não fica bem olhando, não. Não tem nada a ver com o peso, não. E assim, eu pontuei, eu quero mudar nisso. E não só querer mudar. Porque a gente não tem que... A gente não se compromete só com a mudança. A gente tem que se comprometer com o processo da mudança. Porque isso é difícil. Existe vários... Mudança é disciplina, né? Agora, existe vários tipos de mudança, né? Você vê que você focou numa, você focou noutra. Mas como esse é o ano da mudança pra nós, né? O tema da nossa igreja. Eu fui pra outro lado. Porque esses aí já não são mais meus alvos, né? Eu já tô um pouquinho... Aí eu fui, diante de Deus, buscar em mim o que era necessário a mudança. Tem hora que você olha pra você, não, tá tudo bem. Cheguei numa fase da vida assim. Confortável. Confortável. Aí eu fiz a minha campanha e perguntei a Deus o que era necessário a mudança em mim. Que tem certa... Mudança é um estilo de vida, não é? É um estilo de vida, estilo de hábito que você tem que mudar. E eu fui perguntar a Deus e Deus falou... Foi muito simples, muito reto, muito direto comigo. Me priorize esse ano. Porque às vezes você gasta tanto tempo com a academia, lendo livros e fazendo tantas outras coisas... E Deus fica... Você gasta com casa, com trabalho, com internet, com igreja até... E você esquece de buscar Deus em oração e entrar pra dentro do seu quarto, fechar a porta e orar e meditar na palavra. Então, o que Deus, nesse ano, me deu a direção onde eu preciso mudança é na área espiritual. Me aprofundar mais. Por quê? Tem certas coisas que Deus vai mostrar pra nós, dentro de nós. Que muitas vezes você tá pedindo algo pra Deus. E aquilo que tá dentro de você e você não tá vendo... Aquilo ali é a chave pra mudar e trazer a resposta que você tá buscando há tanto tempo. Às vezes no casamento, né? Às vezes na vida dos filhos, na profissão. Na área profissional. Tem alguma coisa dentro de você que Deus quer te mostrar e que é a chave pra abrir essa porta. Então, esse ano, eu realmente... Cada um tem um estilo. A pastora Cássia amanhece o dia, ela vai. Agora, eu não amanheço o dia e vou orar porque eu já orei muito tempo de madrugada. Eu ando perdendo sono. Então, eu gasto um bom tempo, em vez de ficar pensando e focando em problema, eu gasto tempo orando e meditando na palavra. Agora, você me pergunta, você levanta e vai abrir a Bíblia pra ler? Não, a Bíblia tá na minha cabeça. Por quê? Quem tem o costume de ler a Bíblia, tem a mente renovada. E toda a prosperidade nossa tá na mente, como você falou, do curso que nós fizemos. A prosperidade começa aqui, a mente renovada. Se você tem guardado na mente versículos bíblicos, de madrugada eu preciso levantar pra ler a Bíblia. Porque eu vou repetindo e vou orando e Deus vai falando comigo. Quando amanhece o dia, eu já tenho uma revelação pra aquele dia. Entendeu? Essa é a mudança que eu entendi que eu preciso esse ano. Eu que trabalho com jovens casais, né? Quando a gente acompanha aí, mudança no início de um casamento, ela é sempre traumática. São muitas mudanças, né? São duas pessoas diferentes, de criações diferentes, que vêm pra dentro de uma mesma casa, de um mesmo lar. E tem que se habituar a hábitos incomuns ali, né? Aí tem o marido que é desorganizado, a mulher é organizada. A mulher não sabe fazer comida, ela tem que mudar a se dispor a aprender a cuidar de uma casa. Então, assim, igual nós falamos no início, a mudança, ela começa na mente. Quando a pessoa se dispõe a colocar a sua mente em prol daquele que é o criador da obra, que é o Espírito Santo de Deus, ele te ajuda no processo da mudança. Porque sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Não é pela nossa força. Agora você tem que ter tempo pra ouvir ele falar, né, Gil? Justamente. Aí é onde a senhora foi buscar. A senhora foi buscar o quê? A profundidade, o conhecimento do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer agir na nossa própria força. Ah, não, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar nisso, eu vou arrumar um trabalho novo, eu vou mudar de cidade. E será que é isso que Deus quer pra gente? É. Será que é essa mudança que Deus quer? Ou talvez ele não tá querendo falar assim, senta aqui do meu lado que eu tô precisando de falar com você, tá? Preciso te colocar no colo, preciso te afagar e encher a gente da presença do Senhor. Porque quando a gente se enche da presença do Senhor, quando a gente tem paz, o casamento, eu falo muito isso pro casal, não adianta vocês buscarem algo mirabolante, busca a essência que é Deus. Traga Deus pra dentro do casamento de vocês. Que as mudanças elas vão acontecer de forma gradativa, é um processo, dia após dia. E quando tem Deus também, assim, eu acho que... Tudo é mais fácil, né? Não, e fica assim, fica mais compreensivo, assim, você entende que você... Tá bom, Deus te colocou num casamento, né? Deus te deu aquela pessoa e Deus quer, através de vocês dois, ter um propósito nessa união, né? E aí você se abre mais a essas mudanças, porque você acredita que Deus tem um propósito ali na sua casa. Então, a gente se abre mais as mudanças. Porque é mais fácil, né? É, porque senão você fala, eu não vou mudar. É, você diz, ah, não vou mudar, eu vou mudar pra ele. E aí sempre você fica assim, nessa troca, né? Porque quando você vai pro casamento, eu nunca me esqueço. Eu vou fazer 23 anos de casado. Quando o Carlos foi me pedir em casamento, a primeira palavra que meu pai me perguntou, se eu estava disposta a renunciar. Porque casamento é uma renúncia diária. E quando a gente não conhece Jesus, a gente não quer ceder. A gente sempre quer ter razão. E eu tenho uma expressão, uma frase que eu uso muito nos nossos grupos, nas nossas reuniões. É melhor ser feliz do que ter razão. Abrir mão da razão de vez em quando. Abrir mão da razão de vez em quando, em prol da felicidade. Em prol de fazer o meu marido feliz e vice-versa. Em prol de ver os meus filhos felizes. E com Deus isso é muito mais fácil. Meninas, nós estamos falando em mudança. Mas nós vamos agora conhecer, convidar você pra conhecer. Que tal mudar? Que tal você realmente priorizar Deus? Buscar uma igreja que se preocupa com a sua família? Que você venha crescer, crescer como casal, como família, pais, filhos. E o relacionamento com Deus. Veja aí essa matéria. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Ei você, meu irmão e minha irmã. Venha pra oração de Davi. Todos os dias, de segunda a sexta, das seis e trinta às sete e quarenta e cinco. Venha louvar ao Senhor todas as manhãs. Segunda-feira, às quatorze e trinta. As mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Mulheres, estamos esperando você. Com certeza, muitas bênçãos pra você. Às dezenove e trinta, Faculdade da Família. Vem estudar conosco toda segunda-feira a palavra de Deus. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, dezenove e trinta, grupos familiares se reúnem nos lares, promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às vinte horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às vinte horas. Algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar, todo domingo, de um maravilhoso café da manhã. E logo em seguida, a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado. Nós temos aqui na Catedral da Família, um trabalho voltado para você. Você que está querendo recomeçar a sua história. Nós queremos te convidar. Sábado, quinze em quinze dias, nós estamos aqui para te acompanhar, trabalhar com você, até você alcançar o melhor de Deus. Domingo, às dezessete e trinta, momento de oração. E às dezoito horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui na Catedral da Família, nós temos a Vigília Quarto de Guerra, realizado toda a última sexta-feira de cada mês. Você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor. Fui curada de um tumor no ano passado, e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de quatro cursos. PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro. PCE, Pilares para o Casamento Estável. One, Cursos para Noivos. Educando Filhos à Maneira de Deus. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Vocês acabaram de assistir aí uma vinheta do que é a Igreja Catedral da Família. O que nós podemos oferecer de bênção para você. O que nós queremos é o seu bem-estar, o seu, da sua família, do seu lar, dos seus filhos. E nós temos um convite especial para você. Olha, vem estar conosco. Aqui tem um lugar muito especial para você e a sua família. Catedral da Família. Nós aguardamos você aqui. Pagoli Fogões. Conta com a linha Foco, especialmente desenvolvida para sua residência, casa e chácara. Os fogões industriais da linha Lavoro, ideais para restaurantes e cozinhas industriais. A linha Utilitar, perfeito para locais com pouco espaço. Todos os fogões com estrutura reforçada, com opção de baixa ou alta pressão, e com ou sem forno. Pagoli. Há 20 anos produzindo fogões para sua casa, empresa ou igreja. Acesse pagoli.com.br Ou ligue 6235862419. O que é, o que é, que a família toda adora e todo mundo sempre quer. Tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha. Massa pra bolo, macarrão, instantâneo e gelatina. Tantos alimentos perfeitos em cada detalhe. Adorale. É tudo feito com carinho, é tudo muito gostoso e preparado do seu jeitinho. Quem souber o que é que fale, adorale, adorale. Adorale Alimentos, é puro sabor. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão 2019 Campeonato Goiano de Futebol Arroz e Feijão Cristal Patrocinadores oficiais do Goianão 2019 Muito bem. Olha, nós queremos convidar você a fazer parte desta igreja que você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho. Que tal começar um ano, um ano mudando? Nós estamos falando aqui no Sempre Elas sobre mudanças, mudanças de vida mudando pra melhor buscando essa mudança interior que vai refletir no exterior então que tal você também mudar? Vem estar conosco você mulher, toda segunda-feira às 14 horas e 30 minutos nós estamos aqui com cursos maravilhosos pra abençoar a sua vida. E agradecer a grande audiência, né pastora? Com certeza. Já que várias mulheres estão vindo através do programa. É verdade, é verdade. Meninas, agora no segundo bloco vocês acham que as mudanças elas trazem também alguns traumas? Olha, eu acho que traz trauma quando a mudança é imposta não é, não sai da pessoa sabe aquela coisa assim? Imposta, tipo, ai, você tem que fazer isso você tem que ser desse jeito você precisa mudar de escola quando é preciso mudar também, né? quando é preciso mudar de país o mais beneficiário em qualquer mudança é a gente mesmo você pode ver quando a gente muda o outro muda também porque vê a nossa mudança então nos relacionamentos eu quero também convidar você vem fazer um curso aqui na igreja a pastora Gil ministra pra jovens casais e a gente tem curso pra você, pro seu casamento ficar melhor já tá bom, vai ficar melhor e aí é muito bom quando a gente vê os casais que porque sempre no casamento tu fala assim não, ele precisa mudar então a mudança traumática sai aí porque às vezes eu mudo por causa dele mas a mudança tem que sair em mim primeiro pra depois é, por isso que eu falo às vezes tem que começar em você esse processo você tem que querer mudar exatamente porque até uma mudança imposta ela não eu acredito que é uma coisa que não é não é a longo prazo é uma coisa que às vezes você muda agora mas você não consegue manter uma constância você não consegue ser aquilo por muito tempo e porque você não foi gerada em você essa necessidade então assim eu acho que tô levando pra esse lado eu acho que dessa forma pode trazer traumas assim quando a mudança não sai de dentro não sai de você é pelo outro você faz pelo outro quando você é obrigado a mudar mas acho que quando parte de você eu acho que é é um grande aprendizado acho que quem sai ganhando na verdade toda mudança a princípio ela tem os seus transtornos a gente pode observar quando você muda de casa né você tem que desfazer você tem que montuar as caixas levar carregar dá o trabalho o trabalho que isso dá aí você construir um novo lar tal tudo isso dá muito trabalho mas depois você vai ter o privilégio de desfrutar de tudo aquilo que foi conquistado a maneira como cada um encara as mudanças também isso vai fazer toda a diferença nós estávamos falando no bloco anterior que quando as vezes a gente quando a nossa vida ela é regida por Deus ela é direcionada por Deus fica muito mais fácil a gente encarar as mudanças e principalmente aquelas que vão melhorar o nosso estilo de vida que vão nosso relacionamento nosso casamento nossa família eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de mudança eu gosto eu não gosto daquela coisa assim a mesma uma vida da mesma isso me dá pavor eu gosto de mudança eu gosto de pintar a parede se ela era bege eu gosto de pintar ela de outra cor mudanças tem os transtornos? tem mas é como a prefeitura aí a prefeitura de Goiânia os transtornos passam os benefícios ficam é verdade eu quero completar o que você está falando é trazendo para aquilo que a gente vive é o dia a dia e eu não posso fugir daquilo que eu sou e a bíblia fala que nós somos espirituais eu tenho que falar como uma mulher espiritual há muitos anos atrás se alguém falasse para mim assim Bernadette você tem que sair eu morava em Anápolis você tem que sair da sua casa mudar para outra cidade porque não vai dar para morar aqui mais eu ficava louca porque eu era muito apegada na cidade no povo e principalmente na minha casa chegou um ponto da minha vida e você vai orando e as coisas vão acontecendo e aconteceu de eu ter que mudar foi há 20 anos atrás quando eu vim para Goiânia mas eu vim com tanto prazer porque eu sabia que Deus estava na frente eu vejo que muitas vezes tem mudanças traumáticas tem mudanças que traumatizam não só o pai a mãe mas a criança a família inteira porque eu acho que falta muita direção de Deus na vida da família eles tomam atitudes se posicionam se posicionam numa mudança na compra de uma casa na compra de um carro numa sabe são coisas que eles se posicionam e sem ouvir a voz de Deus e depois aquilo ali não dá certo e a pessoa quebra a cara toda vez que existe uma mudança traumática falta ali um pouco a direção de Deus a presença de Deus porque onde Deus está pode ser a mudança mais radical que for e mais dolorosa mais dolorosa ele conforta ele consola o seu coração e ele te traz paz e você vai em paz a palavra que realmente define tudo isso para você encarar uma mudança de uma forma tranquila paz é paz é tão interessante você falar sobre mudança a mudança traumática a falta de alguém nessas pesquisas que nós temos para preparar esse tema ele fala a morte de um ente querido então assim quando você tem Jesus igual eu estou nesse processo eu perdi meu pai há 10 meses então por dias eu pergunto assim Deus mas por que mas logo vem a paz o entendimento que Deus me traz eu levei foi o melhor foi o tempo dele mas quando a gente não conhece Jesus na essência não de ouvir falar mas de viver com ele todos os dias de conviver de ter intimidade a gente não aceita esse processo tem coisas que acontecem na vida da gente mudanças mudanças radicais você não entende por que mas quando você vive uma vida ali com Deus você tem a presença do Espírito Santo você está em oração essa paz você vai ter por que? porque você sabe que Deus está no controle e Deus tem o melhor o amanhã Deus conhece eu não conheço e até acho que esse é um momento também de quando acontece essas mudanças repentinas essas coisas que saem do nosso controle eu acho também que é o momento de você perguntar para Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso o que o Senhor está trabalhando em mim porque Deus tem até nisso exatamente às vezes mudanças dolorosas mudanças traumáticas é não sofrer é não ficar assim ai culpando é culpando o mundo culpando Deus ai entre Deus não por que? por que? mas mudar a expressão acho que para que Deus eu estou passando por isso qual é o crescimento que o Senhor vai me dar em tudo Deus tem um propósito em tudo dá graça a palavra de Deus fala isso e perguntar para Deus o que o Senhor tem então para mim nesse momento o que o Senhor quer me ensinar nesse momento porque às vezes na hora a gente não entende as coisas de Deus só depois às vezes eu fico vendo assim no manancial feminino como a gente lida com as mulheres e assim na intimidade mesmo elas vem se abrem com a gente e eu fico vendo assim aquelas mulheres que às vezes foram abandonadas pelo marido aquelas mulheres que às vezes o marido atraiu arrumou outra deixou então a maneira como ela reage a tudo isso eu tenho várias experiências de mulheres que chegaram aqui depressivas abandonadas pelo marido e deram uma volta uma guinada por cima eu falo assim olha gente até um pé na bunda te empurra para frente é verdade e aí eu vejo assim foram para a faculdade venceram na vida e assim tão bem acho que elas começaram a se amar né pastor às vezes estava num relacionamento tóxico doentio e aí ficava ali mendigando amor de um traste e aí minha filha e aí muitas hoje hoje elas estão por cima deram a volta por cima foram para a faculdade estão um novo emprego novo marido né é porque a autoestima foi tratada foi tratada aí a gente como tá Mônica hoje eu tô me sentindo bonita né Mônica isso é autoestima porque aqui nós como igreja nós fazemos tudo para que os casais continuem casados mas tem casamento que foge é bom a gente é bom a gente chamar atenção para que nem todo tipo de mudança ela é boa a mudança que não vem da direção de Deus ela vai ser traumática ela vai levar depressão ela vai te levar a questionar a Deus ela vai te levar a ser uma pessoa infeliz então antes de tomar toda decisão toda mudança na vida vamos ouvir os benefícios né primeiro versículo que eu ensinei para o Gabriel é melhor obedecer do que significar o primeiro versículo que nós ensinamos quando ele começou a entender justamente a gente casa com essa questão da mudança né quando é uma mudança que Deus quando é um projeto que Deus tem para a nossa vida nós vamos colher os frutos amargos essas mudanças elas não podem ferir princípios bíblicos valores valores cristãos porque a pessoa que que toma decisões contrárias à vontade de Deus ela vai colher frutos amargos na sua vida com certeza o reino de Deus é assim aquilo que o homem planta ele vai colher né então vamos colher coisa boa vamos obedecer a Deus vamos ouvir não é por isso que o curso ano passado ele é baseado naquele versículo de Romanos 12 1 e 2 transformai a vossa mente pela renovação como é que é transformai a vossa mente pela renovação com a palavra de Deus para que você possa conhecer boa perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida então a vontade de Deus sempre é boa amém se a gente está vivendo um momento difícil vamos voltar atrás renovar a mente e descobrir o porquê que o momento está difícil e Deus tem solução para tudo muda tudo muito bem nós estamos falando sobre mudanças e eu quero desafiar você a realmente experimentar uma nova mudança na sua vida nós aqui como igreja queremos ajudar você seja ela espiritual financeira familiar social em todos os aspectos da sua vida que você possa colocar alvos e definições para que você venha experimentar o melhor de Deus o maior interessado que você viva bem é Deus ele disse através de Jesus eu vim para que tenham vida e vida com abundância então que você mude para experimentar desfrutar dessa abundância que Deus deseja para você e para a sua família e para a sua família